Vocês estão notando alguma coisa de diferente aqui no nosso cenário? Olha isso aqui! Que coisa mais linda! Gente, isso aqui é um quadrinho pixel e é exatamente o tema do nosso vídeo de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar contigo como que eu construí o processo de construção desse quadrinho aqui, desse quadrinho pixel que está tão bonitinho que agora faz parte do nosso cenário. Se quiser conhecer, entender os materiais que eu utilizei, como que eu encontrei a programação, o que aconteceu nesse desenvolvimento aqui, fica no vídeo porque tem bastante conceitinhos. Não é só colocar um monte de LED ali não. Foi o que eu aprendi nesse processo de construção aqui, né? Que tem alguns ajustes, algumas coisinhas para a gente conseguir fazer essa definição e trazer esses efeitos bem legais. Compartilhei tudo com vocês aqui nesse vídeo de hoje, então vem conferir. E o vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício e que inclusive eu já estou aqui na minha mão com uma plaquinha feita na PCBWay que eu estou querendo utilizar para evoluir esse projeto aqui. É um projetinho que eu já desenvolvi há bastante tempo com vocês, que é uma plaquinha própria para fazer manipulação de LEDs RGB endereçáveis. Eu ainda não testei ela 100%, mas em breve ela já vai estar sendo aplicada nesse projeto aqui também. Mas quero mostrar para vocês agora como que ficou a versão desse projeto. Então, bora para a bancada para ver esse desenvolvimento. Para esse projeto eu vou utilizar um tipo de LED que é o meu favorito. Esse daqui é uma fita, um rolinho de uma fita de LED chamada LED RGB endereçável. Ele é um pouquinho diferente dos LEDs RGB normais. Isso porque ele não tem uma conexão para cada uma das cores, né? Ele não tem o R, o G e o B. Ele tem apenas os dois pinos de alimentação e uma via de dados. Olha só. E esse tipo de LED aqui, ele tem um microcontroladorzinho dentro de cada um dos LEDs. Isso significa que eu não vou precisar ficar saindo um fio de cada um dos LEDs para comandar eles separadamente. Porque o que eu vou fazer com esses LEDs vai ser conectar a alimentação e esse pino aqui do meio, né? O pino de dados, eu vou conectar em um microcontrolador e por lá eu vou fazer tudo o que eu preciso com esses LEDs. Selecionar a cor, selecionar o brilho, selecionar qual LED que vai ser acionado. Então eu posso ter um mapeamento completo de cada um desses LEDs dessa fita. E por exemplo, acionar só o primeiro e só esse daqui. E acionar cores diferentes para cada LED. Então quando vocês verem, por exemplo, LEDs fazendo efeitos super legais, brilhando a fita, né? Brilhando de cores diferentes, provavelmente é esse tipo de LED aqui que está sendo usado. O LED RGB endereçável. E com o LED RGB endereçável, com aquela fita, eu montei isso aqui. Olha só. Começa aqui, na verdade, ó. É uma sequência da fita, só que eu fiz em uma matriz 8x8. Então eu fiz uma seção de 8 LEDs aqui. Depois eu dei um espacinho e coloquei mais 8 LEDs e fiz a conexão como se fosse uma fita só. Tá vendo? Então ele segue a mesma ordem de conexão da fita, sim, sequencialmente. Então é como se a fita só tivesse recortada para fazer esse formato mais quadrado mesmo. Eu decidi fazer 8x8 porque esse tipo de LED aqui, por ele ser um LED com microcontrolador, por ele atingir cores também e níveis de intensidade de luz bem mais fortes, ele consome bem mais energia. Então eu fiz uma continha rápida aqui, entendendo que eu não vou utilizar 100% do brilho desse LED. Até porque 100% do brilho do LED vai fazer com que as imagens que a gente quer colocar no nosso display não fiquem tão nítidas assim. Ela vai ficar como se estivesse saturada com brilho muito alto, mas sem uma definição de cor muito bonita assim. Então como eu pretendo utilizar esse LED assim, uns 30% mais ou menos dessa capacidade, eu fiz uma conta de que eu iria utilizar uma matriz 8x8 para que eu pudesse alimentar aqui com um carregadorzinho de celular desses genéricos. Esse daqui é um carregador de 1.5 amperes, então é mais ou menos aí o que eu calculei para a alimentação desse projeto. Cada um desses LEDs, ele consome no total, no seu brilho máximo, em torno de uns 60 miliamperes. Para vocês terem noção aí mais ou menos de uma conta, caso vocês forem fazer um painel maior, ou caso quiserem aproximar aí para uma fonte que vocês forem utilizar por aí também. E daí, como eu estava falando para vocês, como esses LEDs são LEDs RGB interessáveis, olha só como a ligação ficou simples no meu microcontrolador. Eu tenho um pino de VCC, um pino de GND e um pino de dados. Então eu realmente tenho uma conexão muito simples para o meu microcontrolador. Para esse projeto aqui eu estou utilizando o ESP32, mas eu recomendo, caso vocês não forem fazer com que esse displayzinho de LED aqui se conecte com a internet, não seja um projeto IoT, olha, recomendo que vocês façam aí com o Arduino mais simples que vocês tiverem, ou com uma Raspberry Pi Pico. Todos esses microcontroladores vão funcionar muito bem. Inclusive eu quero fazer depois uma evolução desse projeto utilizando o ESP01. Estou utilizando o ESP32 aqui porque era o que estava na mão na hora do desenvolvimento, e porque eu pretendo fazer a conexão desse display aqui, como se fosse um display IoT mesmo, para que vocês possam comandar as imagens, e que ele possa interagir com vários efeitos durante a live, né? Então como por aqui eu tenho essa pretensão de fazer com que ele vire um display IoT, eu estou utilizando um microcontrolador que já tem alguma conexão com a internet. Mas utiliza aí o microcontrolador que for da tua preferência, que tenho certeza que vai funcionar, porque é um projeto bastante simples mesmo, de conexão. Aí agora que eu já tenho os LEDs aqui, eu também posso testar. Eu coloquei o código aqui dentro, já, e eu vou deixar as referências do código aqui na descrição, porque não foi um código que eu mesma desenvolvi, eu peguei de uma outra referência, eu só estou seguindo o projeto mais ou menos para o tamanho de display que eu estou fazendo aqui. Mas inclusive o autor original desse projeto, ele fez com um display maior, se não me engano é 16x16 o dele. Estou deixando aqui na descrição do vídeo, então, a referência de onde eu peguei esse código, que eu acho que vai ser melhor, né? Para que vocês vão direto na fonte aí do autor. Mas eu também vou deixar no meu GitHub a versão do meu display, caso vocês queiram fazer exatamente como eu fiz aqui, tá bom? Ó, eu já gravei aqui nele uma imagenzinha de uma bruxinha, que é esse desenho aqui. Quem fez para mim foi o João. Ele desenhou essa artezinha em pixel e animou ela, mas dá para ver que vocês não estão vendo nada aqui, né? Isso porque a gente precisa de alguma forma difundir esse brilho dos LEDs, porque a gente não consegue, né? Somente com o olhar, assim, com a visualização, entender isso aqui como um pixel. A gente entende como uma bolinha, né? Porque os LEDs, eles têm esse formato aqui. Então a gente precisa de alguma forma espalhar essa luz. Eu usei um pedacinho desse acetato aqui, que eu já tinha aqui de uma luminária. Quando eu coloco em cima, ó, meio que já dá para ver alguma coisa, tá vendo? Não é o melhor, mas já dá para entender que tem uma imagem acontecendo ali. Então eu fiz alguns testes aqui, que eu precisava transformar essas bolinhas aqui em quadrados, né? Eu comecei a fazer alguns testes em impressão 3D, para tentar fazer um framezinho, tá vendo? Em quadradinho. Daria para fazer também com papelão, ou com EVA, alguma coisa assim. Mas como eu estou com a impressora 3D aqui dando sopa, né? Não vou deixar de usar. Então eu fiz esses displayzinhos aqui, e para fazer alguns testes, né, de tamanho. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, ó, com essa distância aqui. Queria ver também o tamanho e a distância. Daí quando eu coloco aqui em cima, olha só. Já dá para sentir aqui, ó, nessa área aqui. Acho que vocês conseguem ver. Já está bem melhor. Mas eu achei que esse aqui ficou muito alto. Aí depois eu fiz esse aqui, com uma distância um pouquinho menor. Queria ver como é que ficou, ó. Ó, esse aqui já ficou bem melhor. Tá vendo? Já dá para a gente entender que isso daqui é um quadradinho e é um pixel. Ó, segurando essa gambiarra aqui pertinho de vocês, acho que já dá para ver, né, mais ou menos, acontecendo aqui o pixel. Agora eu preciso fazer a impressão, então, de um frame que seja todo desse tamanho aqui. Para a gente poder pegar toda a imagem. Porque eu acho que essa distância aqui, ela já vai estar bem boa. Vou projetar aqui e vou imprimir. Ah, e olha só que legal. Eu... Foi sem querer, assim, mas eu percebi que esse tamanho 8x8, ele iria caber nessa latinha de luminária. Essa daqui era uma luz que eu tinha, que antigamente eu utilizava para fazer a iluminação dos vídeos. Era uma dessas lâmpadas de teto mesmo, né? Essas luminárias de teto. E eu percebi que isso aqui dá bem do tamanho, olha só. Eu acho que vai caber aqui dentro. Então eu já vou projetar também o frame para caber aqui e a gente colocar tudo aqui dentro. O bom é que ela já tem esses pedaços aqui de material, ó. Esse material aqui que já vai difundir um pouquinho a luz. Porque a gente precisa deixar a luz um pouquinho, né, mais smoothizinha, assim, para a gente conseguir, de fato, ver essa iluminação acontecendo. E as cores também, para as cores ficarem mais nítidas, ficarem mais bonitas. Então eu acho que isso aqui vai ser um material bem legal, ó. Esse daqui é o material que eu tinha pego para testar aqui com vocês, ó. Era dessa luminária. Mas o papel manteiga também faria bem o trabalho, né? Caso vocês forem desenvolver o framezinho do zero, de madeira ou de papelão, o papel manteiga também funciona muito bem. Vamos continuar então por aqui. Olha só, gente. Fiz aqui, ó, no TinkerCAD, tá vendo? O modelinho para a gente imprimir. Vou exportar agora para o impressor 3D e vamos ver como é que vai ficar. Ó. Não deu muito trabalho para fazer, não. Mas eu espero que dê certo, assim. Bom, vamos lá. Vamos começar, porque isso aqui vai demorar para imprimir. É, minha querida. Tá na hora de trabalhar. Não veio aqui à toa, não. Acho que ela tá meio sujinha. Acho que vou ter que dar uma limpadinha nela e já vou botar para imprimir. Ó, vou utilizar o PLA preto. Tá quase acabando aqui esse meu rolinho. Mas eu acho que vai ser o suficiente para fazer, ó. Só tenho mais um pouquinho. Tá quase acabando. O meu branco e o preto são os que eu mais uso, né? O branco aqui, ó, é o que tava antes. Ó, também tá quase acabandinho. Tá na hora já de repor os materiais por aqui. Vamos lá. Vamos botar essa bichinha para trabalhar, porque ela vai ter bastante trabalho pelo dia de hoje. Prontinho. Impressora trabalhando. O ruim é que o material é preto e a mesa é preta também, né? Quase não dá de ver. Mas vamos deixar ela fazer o seu trabalho agora. E agora não tem muito mistério, né, galerinha? Esperar a impressora fazer o seu trabalho. Quando ela terminar de imprimir, eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. E esse daqui foi o resultado da impressão 3D. E, gente, eu fiz um pouquinho errado, na verdade. Ele não ficou bem certinho do tamanho. Olha só. Ele deu uma fugida aqui, ó. Eu acho que eu dimensionei mal esses espacinhos aqui. Não medir tão certinho assim. Mas eu acho que vai funcionar já desse jeito aqui, porque estou imaginando que a luz, ela vai iluminar todo esse quadradinho. Então, mesmo se ela estiver aqui no cantinho, pode ser que não fique o melhor possível, mas eu acho que ainda vai funcionar. Como eu estou muito ansiosa para fazer esse teste, eu acho que eu vou manter esse frame aqui, porque ele demorou bastante tempo para ser impresso. Foram umas 8 horas aqui para fazer esse frame desse tamanho. Então, vou pegar aqui minha luminária, ó, e eu vou começar a colar as coisas, porque senão ele vai ficar soltando. Já estou com a minha colinha quente aqui, minha fiel amiga, e vamos passar a colinha agora nesse projeto. Porque sem cola quente, sem cola quente não existe, né? Sem cola quente o projeto não está real, o projeto não é da Júlia. Então, um pouquinho de cola quente aqui para a gente, né, dar jus ao nosso nome, ao nosso desenvolvimento. Vamos lá. Ok. Vou colocar só uma gotinha de cola, porque se não der certo, eu vou querer tirar depois, né? Porque daí depois não adianta chorar, se ficar tudo colado de uma vez. Vou colocar o frame desse lado aqui, ó. Assim, vou tentar posicionar ele o mais centralizado possível. Ele ficou bom aqui para essa luminária, ele não ficou bom foi para os LEDs, assim. Não ficou tão perfeito para os LEDs. Mas, vamos que vamos. Vamos. Eu queria que ficasse um pouquinho mais para cima. Droga. Vou colar de novo. Gente, agora minha cola quente acabou. Vou ter que usar a técnica milenar, né? De a gente ir empurrando o restinho da cola até usar tudo. Ui, que tristeza. Ai, agora sim ficou bom. Agora eu gostei da posição. Porque como o framezinho ele está errado, se não ficar bem aparente aqui, vai acabar cortando algum pixel. E não é essa ideia. A ideia é que a gente consiga fazer o melhor possível com o que a gente fez até agora, né? E agora vai vir minha matriz de LED. Eu vou tirar aqui, para falar da tomada. Para acontecer algum acidente no meio do processo. Vamos lá. Vou deixar essa parte aqui para cima, assim. E assim. Acho que essa última etapa eu vou ter que colar com fita, porque minha cola quente acabou. Tem que posicionar bem dentro ali do display que a gente já fez. Um pedaço de fita agora. Deixa eu pegar aqui. Nada com um pouquinho de cola quente e uma fita não resolva no meu povo. Colar assim também, porque eu não quero que ele saia do lugar. Que esse pedacinho aqui de papelão, ele não cabe bem aqui. Ele não está bem firminho. Vou tirar o excesso de fita. Um pedacinho para fora. Vou botar com alicate aqui mesmo. Ai, eu acho que vai ficar bom, hein? Hoje esse projeto sai. Ok? Vamos testar? Vamos ligar. Ai, agora não liga, imagina. Uh, ligou. Está tortinha. Está aqui, está aqui. Opa, parou. É, o microcontrolador está sambando aqui atrás. Está dando uma conexão, né? Ah, e agora sim. Só que eu acho que tem muita iluminação aqui. Deixa eu apagar as luzes, apagar as coisas aqui, para a gente ver como é que vai ficar. Agora sim! Meu, gente, ficou muito bom. Olha isso aqui. Olha esses raios de luz. Agora sim. Nossa, está bem consistente. Agora está bem presinho. Ah, aqui, ó. Mas ainda se eu der uns peteleco aqui, se eu ficar manipulando, mexendo, o microcontrolador dá uma desconectada ali, né? Então tem que fazer com cuidado, deixar em algum lugar aqui com cuidado. Mas, nossa, ficou muito bonito. Ficou muito bom mesmo. Olha. Ai, que legal. Agora eu vou posicionar ele aqui em algum lugar bacana no meu cenário, para utilizar ele em live com vocês. Também vou fazer diversas programações, né? Junto com vocês, assim, interagindo. Quando vocês mandam bits, ou seguem o canal, ou dão sub, essas coisinhas assim. Para a gente fazer umas interações diferentes e umas brincadeiras legais aqui com esse display. Gente, esse projeto aqui está muito bonito. Já estou querendo fazer mais um para botar de decoração na minha sala. Acho que ele é muito legal, assim, sabe? O displayzinho pixel que se mexe. Tipo, artizinhas pixel, assim. E dá para atualizar, né? Dá para colocar outras artes, outras imagens aqui. Se tu for um pixel artista, se tiver esse talento aí, né? Já coloca a tua criatividade para jogo e também desenha as coisinhas. Ó, o meu aqui, ó. Dá para ver certinho aqui aonde comeu o pixel, tá vendo? Ó, ele ficou meio quebradinho essa partezinha aqui. Ó, tá vendo? Mas isso aqui, a gente pode ajustar, né? Tu pode ajustar por aí também. E eu, particularmente, acho que vou deixar assim. Acho que está bonito já. Eu estou bem contente com o jeitinho que está o projeto aqui. Vou posicionar um lugar legal aqui. Depois eu mostro para vocês como é que ficou o resultado. Quero mostrar para vocês agora um pouquinho das evoluções que eu fiz com esse projeto. Como eu falei para vocês, eu decidi utilizar aqui algum microcontrolador que tivesse acesso ao Wi-Fi. Porque eu queria fazer alguns comandinhos para mudar as artes ali desse display. Quero mostrar para vocês o que acontece com o display quando eu mando alguns comandos por aqui. Porque eu vou mandar no chat da Twitch. É onde eu faço live todos os dias. E quando a galera do chat faz algumas interações, na live, algumas coisinhas acontecem aqui com esse display para fazer essa interação entre o cenário e entre quem está assistindo. Olha só. Esse daqui é o comando de quando alguém segue a gente. Olha só que bonitinho. Ai, que bonitinho. Vai no coraçãozinho. Vou até colocar de novo aqui. Olha isso aqui. Ó, vai aparecer. Ó, que bonitinho. Tá vendo? Quando alguém segue o canal, então é isso aqui que acontece. Vou pegar aqui alguns outros comandos. Ah, tem aqui também o comandinho de quando alguém manda bits para a gente. Olha só. Olha que bonitinho. Tá vendo? Então, é muito bacana poder fazer essa interação entre um dispositivo assim que está no cenário, que está no background aí com a live. Ou até, tipo, pode fazer essas construções pelo celular ou por algum aplicativo da internet, alguma coisa que você está desenvolvendo. Então, também existe essa possibilidade caso você queira ainda evoluir esse projeto. Vocês querem saber, gostaram desse desenvolvimento? Gostaram de conhecer como que eu desenvolvi este displayzinho de LEDs aqui? Lembrando que o código original desse desenvolvimento, ele não é meu, eu estou deixando, linkando aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam acessar o material original, né? O material oficial de onde eu consegui as informações necessárias para desenvolver a minha versão. Mas a minha versão também vai estar no meu GitHub, para caso vocês quiserem dar uma olhadinha, também quiserem aprender e entender como que faz essa interação aí com a internet, com a Twitch e tudo mais. Estou deixando meu códigozinho também para vocês pegarem como referência. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!